Fala galera, beleza? Observações e experiências de Kinnan. Baseado em suas observações e experiências, Kinnan considerava a União Soviética muito fraca para arriscar-se a uma nova guerra para ampliar sua base, sua influência sobre os países democráticos, mas acreditava capaz de expandir-se para o Ocidente por meio de subversão sobre a liderança dos partidos comunistas controlados por Moscou, principalmente nos países desmoralizados e devastados pelo conflito que acabaram de se encerrar. Conforme narra posteriormente em suas memórias, Kinnan acreditava que as ações de Moscou no cenário internacional apoiavam-se prioritariamente nas necessidades autocráticas e pessoais de Stalin, ou seja, que o ditador soviético se valia da ideologia comunista para criar um ambiente externo hostil ao capitalismo. Ao promover um discurso político privilegiando a iminência de agressões das democracias a seu regime, Stalin buscava justificativas para a ferocidade da ditadura interna que exercia, concomitante à sua tentativa de manter a respeitabilidade moral e intelectual do marxismo externamente, no entanto, ele continuava dedicando-se ao expansionismo. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até mais.